E chegamos em Águas de Lindóia. Caímos de Lindóia e estamos em Águas de Lindóia. É muito perto de uma cidadezinha da outra, acho que dá 7, 8 quilômetros. Bem pertinho. E a gente vai ver o que tem aqui pra fazer. Bora lá! E aí, olha que legal, gente. Pra dar um rolêzinho na cidade. É um centrinho, olha que avenida gostosa aqui. Olha que avenidinha gostosa pra tomar um chupinho, um vinhozinho. Uma graça, né? A gente tá indo lá na Praça Adhemar Barros. Que é um dos pontos turísticos aqui da cidade. Mas a cidade é muito charmosa, gente. É uma delícia, viu? Vamos aproveitar que hoje tá um friozinho, mas com sol. E vamos lá tomar um solzinho lá na praça. E tá vazia a cidade. Hoje é uma quarta-feira. Tá tranquilo. Passeio de Combeiro, bem no meio da semana. Olha os prédios aqui. Olha aquele hotel, muito legal, né? É, aqui é um hotel, Hotel Guarani. Vamos ver se tem uma vaguinha ali pra gente estacionar ali, ó, na frente. A praça já é aqui, ó. Aqui na praça é Adhemar? Adhemar Barros. Olha que legal, gente. Em frente a um hotel aqui, ó. Hotel Monte Carlos. Esse aqui é antigo, velho. Eu acho que quando eu vim, primeira vez numa excursão há 25 anos atrás, a gente até... Acho que entrou nesse hotel aqui, cara. Qual o nome do hotel? Acho que é Monte Carlos, se não me engano. Monte Real. Monte Real. Monte Carlos é outra cidade. Que pena, você errou. Gente, é muito legal aqui o clima. Fechar a casa. É, a casinha estacionada, no sol. Sempre no sol pra carregar as baterias, né? E aqui tem... Ó, tamo chamando a mãe. Ixi. Pera aí que eu vou fechar a casa, né? Piscou? Piscou? Vamos lá aqui agora. A gente sempre esquece de fechar essa parte aqui, ó. A gente sempre esquece de fechar essa parte aqui. Piscou? Ó, hein? Pracinha bem cuidada. Tem até pedalinha ali, ó. Nossos amigos iam amar. Acho que ele gosta de pedalinha, hein? Você já andou de pedalinha? Já várias vezes. Eu acho que eu nunca andei de pedalinha, sabia? Mas eu acho... Não, eu não andei, não. Eu acho muito chato, não tem velocidade, é muito devagar. Mas é para você contemplar, né? É para você correr, cuidar ali. Aí, galera. Essa é a lagoa aqui no centro de Águas de Lindóia, na praça. Muito bem cuidadinha. Gostoso aqui o lugar. Vazio. Como eu disse, é meio de semana, né? As estruturas dos prédios aqui, ó. Muito legal. Uma cidade bem aconchegante, né? Eu estou adorando. Muito legal. Muito gostoso. É isso aí. Vamos dar um rolezinho aqui, né? Andar, fazer uma caminhadinha. Caminhadinha, né? Só anda de Kombi. Bater um papo aqui. Fala mal dos amigos. Principalmente aqueles que não estão perto da gente, né? Fala mal dos amigos. É. Filma, põe no YouTube ainda. Exatamente. Rede Nacional. Fala mal dos caras aí já... É Monte Real mesmo o nome do lugar. E eu falei... É uma placa ali enorme. Eu falei Monte Carlo. É. Você fala o que você vê em nossa cabeça. É, ué. A gente inventa as coisas também, ué. Por que não? Aí, ó. Legal demais. Nossa, cara. Olha a olhadinha ali, ó. Não sei se dá pra ver. Olha o tanto de capivara que tem ali. Tá vendo? Só que a gente tem que ter um certo cuidado com as capivaras por causa do carrapato estrela. Os micuins. Que são os menorzinhos. Bota um pouquinho. Você tá virado. E... Vamos ter de novo? Olha lá. Não sei se vocês estão vendo ali. Perto dos patos. Perto dos pombos. Perto da árvore. É capivara. É um bichinho fofo. Mas tem um probleminha, né, Beco? Isso aqui é cocô de capivara. Ah, meu Deus. Pode ter carrapato de capivara aqui. Muito cocô de capivara. Gente, agora falando sério. Isso aqui, de certa forma, é legal, é bonito de ver na natureza. Mas eles têm muito carrapato estrela. Os famosos micuins. Não sei se vocês já ouviram falar. E esses caras, ele transmite uma febre aí. Dá uma alergia. Tem um grupo que a gente participa aí dos Overlanders. Que teve um rapaz. Teve um rapaz que teve mil e duzentas picadas desse carrapato estrela, né? Que era a família das aranhas. Eu não sabia. Os aracnídeos. E, cara, a perna dele ficou muito inchada. Ele quase morre. É, exatamente. Deu um anafilático nele ali. E o negócio foi punk. Então, eu acho que é legal de ver, mas, ó... Tem que tomar uns cuidados, né? Não tem uma distância. Fica longe do cocô. Aliás, vão sair fora. Ali tem outras caras... Ali, ó. Tem até outros bichos em extinção ali, ó. Kombi também, ó. Tem tudo aqui em Águas Lindói aqui. Eu fiquei com medo daquele. Você viu o jeito que ficou a perna dele? É, e o Frank tá de bermuda aqui, ó. Pior, cara. Eu já tô me coçando. Sabe aquele lance que você fala de alguma coisa e já começa a acontecer com você? Você já começa a se coçar, né? Tá louco. Tá louco. Eu já tô me coçando. E aí? Tá louco. Quer curtir um passeio de pedalinha? Fazer a locação aqui. Tudo bom? Bom dia! Pode filmar aqui? Pode. Legal. O senhor que faz aí a locação dos pedalinhos? Ah, legal. Qual que é o seu nome? Rogério. Ô, Rogério. Legal. A gente tem um canal no YouTube mostrando a galera aí. Muito bom. Aí, ó. Quem quiser vir aqui, procura o Rogério e vai dar um rolezinho de pedalinho. Tem algum modelo turbo aqui ou tudo mesmo motor? Tudo mesmo motor. Ele falou que não tem modelo. Ô, Marcão, não tem turbo, velho. É tudo mesmo motor. É tudo motor CHT. Aquele motorzinho mais fraco, viu? Valeu, Rogério. Obrigado. Abraço. Olha que beleza. Eu tava conseguindo ler, né? Do outro lado. Agora entendi. Eles fizeram umas letras embaralhadas ali, ó. Porque o nome da cidade é grande. Algumas mais pra frente, algumas mais pra trás, né? Aí, à medida que você vai andando, aí que você vai vendo que tá escrito Águas de Lindói. Agora que eu tô vendo, ó. Bonito, né? É. O cara foi inteligente, ó. Olha, tem um lugarzinho. É uma letra sobreposta a outra lá. Aí você consegue ler. Muito legal. Os caras são inteligentes, vai. Olha, velho. Ficou bonito aqui, ó. Agora a Regina vai dar um pulo ali. Dá uma nadadinha, né, Bê? É, a água não tá muito limpinha. Nem pote, né? É, não. Dá um tibum aqui, eu acho que não é legal, não. Ah, não tá pro gancho. Aí os patos tão no... Pato não é gancho, tá uma treta ali, velho. Tem uma gancinha nova ali no pedaço e os caras tão saindo na porrada, velho. Tão querendo afogar o ganso. Regina, tá filmando. Afogar o ganso não é palavrão. Gente, eu corto ou eu deixo? Edito. Tô falando que tem uma gancinha nova ali que os gansos tão atrás e ela falou que tava afogando o ganso. Olha. Afogando o ganso no lago. Esse é um canal familiar, minha senhora. Não pode falar assim. O gancinho tá no lago. Tá afogando o ganso no lago. Entendi. Quanto mais explica, pior. Afogando o ganso, meu Deus do céu. É, galera. Eu tava fazendo 360 até me perdi depois dessa analogia da dona Regina aqui. Vamos lá. Que dia lindo, né? Olha onde as capivaras ficam. Meio da cidade. Vamos atravessar. Olha aí, Frank, por favor. Tem muita capivara por aqui, né? Mas olha aqui. Uma ali, ó. Do outro lado da rua. E elas ficam aí de boa, mano. Estão vendo ali? Olha o perigo. Bem na estrada. Olha outra ali atravessando a rua. Atravessando fora da faixa. É um absurdo isso aí. Um absurdo. Fora da faixa. Isso é o pior. Tadinhas. Isso é um perigo pra elas. Tadinhas. Meu amor, vai pro seu lado. Nossa, falta uma daquelas ali. Ali, ó. Elas tem que ficar... Nossa, gente. Tem muita capivara aqui. Olha lá. Essa aqui é pra fazer exercício. Essa vai fazer um telefonema. Ela vai usar o orelhão. Aquela ali vai fazer uns exercícios. Olha lá. Olha aí. Nossa, é muito perigoso, né? Tchau, mocinha. Tem umas onças aqui pra comer esse bicho. E mais uma vez a nossa combinha. Dá umas peidadas pra subir aqui. Mas subiu. O importante é subir. Se vai a 10 por hora. Mas olha que visual legal, gente. Muito bacana aqui. E a gente vai subir ali, ó. Tem um mirante ali em cima do Cristo. E dá uma olhada nessa paisagem. A gente tava lá embaixo, ó. A gente tava lá naquele parque lá embaixo, ó. Bem no centro. Muito alto. Não sei se com o vento aí vai dar pra escutar legal. Mas aqui é uma paisagem impressionante. Muito legal, cara. Bastante hotel aqui na cidade. A rede hoteleira aqui de... A rede hoteleira aqui de Águas Lindói é bem grande. Já é um ponto turístico bem conhecido aqui de São Paulo, né? Tem um balneário que a gente vai passar em frente. O balneário público, né, Rê? É, o balneário municipal. Exatamente. Mas deve estar num momento tudo fechado, né? Os locais estão ainda fechados, né? O que é ruim pro turismo, mas... Tá voltando devagarzinho. É, tá voltando devagarzinho. Mas pra gente que faz esses passeios dentro da nossa casinha, é tranquilo, né? É, tá voltando devagarzinho. É, tá voltando devagarzinho. Tá voltando Chinese, é isso aí? Regina tá aqui fazendo umas tomadas, o caracol tá lá embaixo, tomando solzinho pra ver se carrega as baterias, como que ela deu uma ramelada na bateria, também, acho que faz uma semana que a geladeira tá ligada direto, a gente não liga mais nada, e o vento tá batendo aqui, não sei se vai ficar legal pra vocês aí, mas vale passeio? Vale subir aqui, né? É, é uma vista muito bonita, é, é isso aí, a gente descendo do Cristo aqui em Águas de Lindóia, e a gente se depara com a casa, eu creio que seja uma casa, mas olha que bacana aqui gente, olha isso, é, tá escrito ali ó, olha que bacana cara, tudo de pneu, cabeça do bicho aqui ó, com arames, olha isso aí, olha a motinho aqui, eu vi, Tchau!